Em várias oportunidades aqui no canal, eu já apontei que a ideia de que os fins justificam os meios é uma ideia incompatível com a filosofia espírita. Na maioria das vezes, esse meu comentário veio no contexto da exploração ideológica do espiritismo, seja quando feita pelos espíritos progressistas, seja agora essa exploração com fins eleitorais que a gente tem visto pela extrema direita que se vale do movimento espírita, enfim, nós abordamos já essa questão nessas oportunidades, como recentemente nós também falamos lá naquele vídeo relativo ao problema de se cobrar o dinheiro ou das pessoas que tiram algum tipo de vantagem do movimento espírita a partir da projeção que adquirem. Pois nesse vídeo eu quero voltar a esse assunto a partir de uma reflexão que o próprio Allan Kardec desenvolve naquele artigo que nós citamos aqui recentemente, Jobar e os médiums mercenários. Nesse artigo, o ponto de partida é exatamente uma suposta comunicação do espírito Jobar que indicava um médium a fazer cobrança da sua mediunidade, mas a cobrança era voltada apenas para quem tinha dinheiro. Então, você não vai explorar a mediunidade cobrando dos pobres, mas apenas cobrando dos ricos, inclusive sob a justificativa de que o que fosse cobrado dos ricos seria para ajudar os pobres. Então, vejamos, nós encontramos exatamente essa ideia. O fim que é ajudar os pobres justifica o meio que, no caso, seria cobrar pelo uso da mediunidade, no caso, as consultas, as comunicações, enfim, o médium se valeria desse artifício proposto por um espírito. E aí o artigo vem todo nesse contexto, exatamente das várias comunicações que refutam essa ideia. E Allan Kardec comenta essa questão relativa à exploração, tendo em vista o benefício dos pobres cobrando dos ricos. Vejamos aqui, deixa eu aprontar o texto, Jobar e os médiums mercenários. Logo após aqui as comunicações, Allan Kardec desenvolve esse raciocínio que eu quero ler para vocês aqui. Eu não vou ler tudo, claro, fica então aí para vocês a recomendação, a leitura do artigo completa. Vejamos, ele diz aqui, há porém outra consideração. Ele já levantou um ponto anterior, aqui anteriormente ele levantou um ponto. Aí diz, há porém outra consideração. Olha só as perguntas que Allan Kardec apresenta. Outra consideração ainda mais forte. Olha só as perguntas. Como reconhecer quem pode e quem não pode pagar? A aparência por vezes é enganadora e muitas vezes uma roupa limpa, oculta, necessidade maior do que o macacão de um operário. Então é preciso declinar sua pobreza, seus títulos à caridade ou exibir um atestado de indigência? Aliás, quem diz que o médium, mesmo admitindo de sua parte a mais completa sinceridade, terá para com aquele que não paga ou que paga menos, a mesma solicitude que tem para com aquele que paga largamente e que não dará a cada um conforme o dinheiro? Ou seja, Allan Kardec está apontando aqui a dificuldade prática dessa ideia e todas as complicações decorrentes dela. Ou seja, o indivíduo teria que apresentar um atestado de pobreza e aí você vai se fiar nas aparências ou vai cobrar um atestado porque a pessoa está com a roupa limpa e tal, não é um operário com o seu macacão sujo, então automaticamente ela tem condições por estar bem apresentada. Então Allan Kardec entra nessas dificuldades práticas e aí ele coloca exatamente isso. Quem não garante que o médium vá tratar diferente exatamente aquele que pode pagar? Ou seja, você irá apresentar um comportamento diferenciado em razão daquelas pessoas que irão te proporcionar algum tipo de vantagem. E aí ele diz que se um rico e um pobre a ele se dirigirem ao mesmo tempo, olha só, ele não receberá primeiro o rico que apenas queria satisfazer uma curiosidade vã ao passo que o atendimento do pobre que talvez esperasse uma suprema consolação será adiado? Involuntariamente sua consciência estará sujeita à tentação da preferência. E aqui nós já temos um problema seríssimo de você fazer essa distinção, aliás, parênteses abertos, distinção que muitas vezes a gente observa exatamente na forma como as pessoas são tratadas no centro espírita. Se chega alguém importante, se chega alguém, digamos, que apresenta ali uma condição vantajosa, de repente a atenção toda se volta para aquela pessoa e outra pessoa mais simples que ali esteja, de repente não é tratada da mesma maneira. Então isso acontece que Allan Kardec aponta esse problema aqui. Então ele vai dizer, Involuntariamente sua consciência estará sujeita à tentação da preferência e não é para ser desse jeito, é para tratar todo mundo por igual. Ele será levado a olhar melhor para o que paga, mesmo que este lhe atirasse com desdém uma moeda de ouro como a um mercenário, ao passo que olhará no mínimo com indiferença as parques moedas que lhe apresentará timidamente o pobre e vergonhado. E aí vem a pergunta muito séria. São tais sentimentos compatíveis com o Espiritismo? Não é manter entre o rico e o pobre essa demarcação humilhante que já fez tanto mal e que o Espiritismo deve fazer desaparecer, provando a igualdade do rico e do pobre perante Deus, que não mede os raios de seu sol pela fortuna e que não pode a ela subordinar mais as consolações do coração que ele dá aos homens pelos bons espíritos, seus mensageiros? Para encerrar, é dito. Sinceramente, se houvesse uma escolha a fazer, olha o que Allan Kardec está dizendo. Se houvesse uma escolha a fazer, preferiríamos ainda que o médium cobrasse sempre, porque ao menos não há hipocrisia. Olha Allan Kardec colocando as coisas dessa forma. Poxa, era melhor que você cobrasse logo de todo mundo para não ficar nessa hipocrisia de que ah, não, vou cobrar só dos ricos para ajudar os pobres, como se não fosse tratar diferentemente as pessoas em razão das suas posses. Sabe-se imediatamente exatamente como considerá-lo, porque não age de forma hipócrita, dessa forma, tentando, digamos, enganar a população a partir desse comportamento duvidoso. Não, não, vou cobrar só dos ricos. Então Allan Kardec refuta essa ideia em concordância com o que o espírito Jobar havia dito através das várias comunicações que foram obtidas a pedido de Allan Kardec. Que é exatamente por essa contradição da conduta, a partir dos meios adotados sob a justificativa dos fins, que essa reflexão precisa ser feita a fim de que nós não cometamos esse equívoco. Ah, porque os fins são nobres, então eu adotarei quaisquer condutas a fim de que esses fins sejam alcançados. E não é bem por aí, uma vez que ao assumirmos essas possibilidades, nós estaremos aí também dando margem para entrar em contradição com a reflexão espírita, de maneira que atuar ou se comportar de maneira que a nossa conduta esteja chancelada pelos fins. Vejamos, a depender de quais sejam esses fins, nós não podemos utilizá-los como sendo justificadores de uma conduta que eventualmente farão com que nós entremos em contradição com a doutrina espírita. Essa reflexão de que os fins justificam os meios, em essência, ela é incompatível com a reflexão ética espírita. E foi justamente o que nós apontamos lá naqueles vídeos quando fizemos críticas àquela leitura do Kardec progressista. Porque aquelas cartas que vieram à tona mostravam ali de repente uma identificação de Allan Kardec a partir até de elogios que ele faz a um indivíduo mais, digamos, identificado com o que seria uma atuação de esquerda, os espíritas progressistas, ou os espíritas à esquerda, logo correram para dizer, está vendo? Allan Kardec também era progressista. Olha só os elogios que ele fez. Naquela ocasião, nós apontamos exatamente isso a partir de outros textos. Os vídeos estão aí. Eu vou colocá-los também aqui na descrição. Nós apontamos exatamente que, muito embora os fins sejam os mesmos ou os mesmos objetivos, de repente, aqui para ilustrar, vamos pegar o caso da justiça social. Sem dúvida alguma, a doutrina espírita, a essência moral cristã, nos levará, a partir da reflexão espírita, para uma sociedade mais justa. Ou seja, uma sociedade com maior justiça social. Beleza. De repente, os movimentos políticos à esquerda também trabalham a fim de que isso ocorra. Muito embora o objetivo seja o mesmo, ou a gente chegue no mesmo ponto, a maneira de agir ou de atuar é que faz toda a diferença em relação à proposta espírita que não admite quaisquer condutas a fim de que esse objetivo seja alcançado. E eu coloquei a justiça social como exemplo, mas, na verdade, pode ser qualquer coisa, qualquer fim nobre, como, no caso, cobrar dinheiro de quem é rico para ajudar os pobres, ou qualquer outro objetivo nobre a ser perseguido. Vejamos. Esse fim não é justificador de um vale-tudo. Vamos fazer tudo que está ao nosso alcance para atingir esse objetivo. Fazer tudo o que está ao alcance. Vejamos. Este tudo eventualmente fará com que nós entremos em contradição com a reflexão ético-espírita. E é exatamente esse o problema quando a conduta adotada é adotada em razão de um fim justificador. Ainda no campo das ideologias políticas, eu posso dar um exemplo muito mais bizarro. Uma palavra de ordem como sendo Deus, Pátria e Família. Então, em defesa da família, assim entendida pelos fanáticos como sendo o modelo ideal de família, Pátria, em nome da Pátria e em nome de Deus, porque é em defesa de Deus, Pátria e Família, vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance. Ou seja, todos os meios são válidos a fim de defendermos Deus, Pátria e Família. Percebe? Pode trocar o objetivo por qualquer coisa. A partir do momento que você coloca esse objetivo como sendo o justificador de uma conduta, essa conduta corre o risco muito grande de fazer com que a gente entre em contradição com a doutrina espírita em razão de um objetivo a ser alcançado, mesmo que seja um objetivo bizarro como esse que parte de um movimento fanatizante como sendo o de extrema direita. Beleza? Dando continuidade aqui, voltando ao texto, vejamos o que a gente vai observar agora. Como eu dizia lá no início, nós temos aqui um aspecto que nos remete àquele vídeo que eu comentei do espírito de Allan Kardec para encerrar. Vejamos o que é que nos diz aqui exatamente nesse trecho. Veja bem. Além do mais, olha só o que Allan Kardec pontua. Ora, exatamente pelo fato de você encontrar médiums dentro da sua própria família, a partir das reuniões íntimas que você promove, não faz o menor sentido você recorrer a um médium a fim de pagar por isso se você pode praticar a mediunidade na intimidade do seu lar. E Allan Kardec aponta o número crescente de médiums nos seios das famílias. Exatamente à medida que a mediunidade se populariza, à medida que esse acesso aos espíritos é democratizado, e como ele fala, independe da camada social. Na verdade, ele aponta isso em diversas oportunidades. Também a partir desse movimento mais intimista de uma prática da mediunidade no seio familiar que Allan Kardec aponta como sendo crescente. E que em nenhum momento ele vai dizer, para não ser, importante, em nenhum momento Allan Kardec vai dizer, Ei, pessoal, espera aí, vocês estão praticando a mediunidade de uma forma equivocada? Não foi isso que eu orientei. Foi isso que ele orientou. Tanto que era o que acontecia e em nenhum momento você vai ver Allan Kardec dizer algo parecido com o que a gente encontra hoje, do tipo, Não, cuidado, em casa você não tenha proteção. Allan Kardec jamais falou nada nesse sentido. Jamais colocou as coisas nesse tom proibitivo, recomendando as pessoas a praticarem a mediunidade apenas no centro espírita. A ideia é justamente que todos, a partir de um estudo compenetrado, a partir de um estudo sério e dedicado, as pessoas podem reunir as condições favoráveis para que as boas comunicações ocorram. Allan Kardec nos aponta que uma vez reunidas as boas condições para que o fenômeno se produza, ele se produzirá, exatamente porque compreendemos a lei que rege o fenômeno. Mais uma vez encontramos aqui aquela mesma ideia que nós apontamos no vídeo, o espírito de Allan Kardec. Beleza? Deixe aqui o seu comentário, curta o vídeo, até uma próxima e não esqueça de pensar a respeito desse artigo muito interessante que vai ficar aqui na descrição do vídeo. Até uma próxima, valeu!